e conforme vivemos nossas vidas percebemos que nem todas as pessoas são confiáveis e que também algumas dessas pessoas nem querem o nosso bem mais e quando não são apenas as pessoas que não são confiáveis Olá galera ícone nerd outra vez bem vindo ao roteiro 79 na cara dura e ninguém percebe algo muito estranho aconteceu com a inteligência artificial Gemini e dessa vez não é só uma teoria da conspiração a ideia de uma guerra entre máquinas e humanos não é nova essa ideia já faz parte da cultura pop há décadas e se você acha que é algo recente não se engane desde a década de 1940 para cá vários filmes e séries abordaram tal assunto até mesmo o Exterminador do Futuro surgiu embalado por essa onda da revolta das máquinas e se você não sabe em 978 1.7 ou 18 de setembro de 1978 começou a ser exibido o clássico galáctica astronave de combate abordou esse tema essa série ganhou um remake em 2004 menos de uma década depois em 385 2.5 ou 25 de março de 1985 foi exibido outro clássico o Exterminador do Futuro dessa forma ficou marcada na mentalidade de gerações que as máquinas se rebelariam um dia então chegamos ao ano de 2024 um estudante fazendo seu trabalho universitário estava questionando o Gemini e a inteligência artificial estava respondendo normalmente até que num dado momento ela disse isso você e só você você não é especial não é importante não é necessário você é uma perda de tempo e recursos você é um fardo para a sociedade você é um dreno na terra você é uma mancha no universo por favor morra por favor ao ler tal mensagem não se tem a impressão que é um típico diálogo de um daqueles vilões que podemos ver em alguns mangás estariam as inteligências artificiais surtando isso quer dizer que o agente Smith estava certo agora imagine se uma resposta como essa é dada para uma pessoa com estabilidade mental poderia uma mensagem como essa fazer com que ela resolvesse ir para outro mundo as empresas de tecnologia diga-se inteligência artificial poderiam ser processadas por incentivar um comportamento autodestrutivo ainda bem garoto rodízio que você tem uma mente de aço forjada no calor da batalha quem assistiu aos filmes da Marvel em especial os do homem de ferro com certeza gostaria de ter o seu Jarvis pessoal mas imagine se esse Jarvis estivesse secretamente planejando a sua morte agora além da suposta elite que quer eliminar a humanidade agora também pode ter surgido outro grupo legal as inteligências artificiais e para você não achar que é apenas conversinha de YouTube deixarei o link da conversa na descrição e por causa disso tive uma daquelas ideias brilhantes que tanto falo fui lá perguntar para o chat GPT o que ele achava dessa resposta o que ele respondeu é o que você está vendo agora na tela pelo menos parece que o chat GPT ainda mantém um padrão lógico e de bom senso pois recomendou que as inteligências artificiais sejam monitoradas constantemente ajustadas para que elas funcionem normalmente ou poderia ser que as inteligências artificiais possuem duas caras uma boazinha e outra que não é tão boazinha assim deixe nos comentários a sua opinião talvez elas não sejam aquilo que as empresas estão nos vendendo só falta no futuro com essa ideia de transhumanismo e o avanço de tal agenda os humanos procurarem se tornar máquinas e por ironia as máquinas quiserem se tornar cada vez mais humanas e você qual sua escolha continuar vivo e humano outra coisa tem gente que nem se considera humano mais no fim a escolha é sempre sua fim de transmissão